Então, ó, o palco não, né? É, o palco é todo seu, tinha a boneca de pano. Então nós vamos cantar para encerrar. Então vou chamar os bonecos, Rebeca e Isaac, nós vamos cantar uma música, ó, empurra tudo aí e vamos cantar o pororó. Vamos lá, galera? Vamos cantar e dançar e terminar depois orando. A CIDADE NO BRASIL Quando a tristeza aperta, foi até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré, é, é, é. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar, vou enrolar meu campo, louvando com alegria até o sol raiar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. Quando a tristeza aperta, foi até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré, é, 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 é. Não vou ficar chorando, não vou ficar chorando, ué! Pena vida passar, ah, ah, ah. Vou enrolar meu campo, louvando com alegria até o sol raiar. Quando a tristeza aperta, foi até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré, é, é, é. Não vou ficar chorando, ué! Pena vida passar, ah, ah, ah. Vou enrolar meu campo, louvando com alegria até o sol raiar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio de amor, tá cheio de amor, tá cheio de amor! M tudo que o Senhor fez no dia de hoje, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos recebidas e porque aprendemos mais uma história da Palavra de Deus, oremos, Senhor Deus te agradecemos por sua presença, te agradecemos por cada criança que aqui está, que está do outro lado dessa tela, te pedimos Senhor, guarda a vida de cada um de nós, derrama sobre cada um de nós a sua bênção, Senhor guarda cada família, cada criança, Senhor e que possamos compreender que Jesus é o nosso grande amigo e que Ele está atento às nossas vozes Senhor, te pedimos, guarda a cada pessoa que esteve aqui louvando, que esteve aqui dirigindo o programa, que esteve lá atrás, Pai guarda a vida de todos que estão do outro lado da tela também, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tchau galerinha, até quinta que vem. Tchau. 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 Tchau.